Galo forte vingador, o galo forte vingador que tá forte mesmo é no mercado da bola né, todo dia e toda semana surgem informações novas de mais nomes sendo especulados no galo, toda semana a gente traz vídeos aqui de mais e mais e mais nomes e o fato é que o galo tá com os investidores, contratou um dos melhores treinadores da América do Sul, um dos melhores treinadores disponíveis no mercado e o galo quer montar um time forte pra esse treinador e agora o galo tá mirando em reforços que estão no Vasco da Gama, jovens jogadores do Vasco da Gama, a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje vamos falar sobre cada um desses jogadores, onde eles se encaixariam no elenco do galo, qual o modelo de negócio que pode ser adotado pra contratação vamos falar um pouco de tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar eu vou te pedir caso tu ainda não esteja inscrito no canal te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, período de quarentena agora, tá saindo vídeo todo dia, toda semana tem vídeo do galo aqui no canal então tu torcedor do galo, te inscreve no canal e dá o sininho ali, ativa o sininho pra que tu receba os vídeos do canal e também dá teu like no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, assim o YouTube entende que as pessoas querem ver mais vídeos do galo então tu ajuda de uma forma ou de outra a falar mais sobre o Atlético Mineiro, então deixa teu like no vídeo que é muito importante e vamos ao vídeo bom, primeiro nome deles aí de jogadores que o galo quer tirar do Vasco é Raul Volante, volantaço do time do Vasco jogador jovem, que surgiu na base do Ceará, o Vasco foi lá e contratou o jogador, é um bom jogador principalmente pra abertura de meio campo pra distribuição de jogo, é um cara que joga principalmente como primeiro volante, pode jogar até mais equado como zagueiro é um cara aí mais defensivo, é um cara que entrega bastante roubadas de bola também é um cara que ajuda bastante na marcação do time e abre bem o meio campo né, pra que outros volantes e outros jogadores no meio acabem levando essa bola pra ataque, é um cara que começa as jogadas é um jogador como eu falei mais defensivo, é um cara jovem, é um cara de 23 anos de idade e que tem contrato com o Vasco até 2021 o valor de mercado do Raul segundo o Transfer Market é de 1.3 milhões de euros e de todos os jogadores aí do Vasco que o galo tá tentando agora nesse momento o Raul é o mais próximo as informações que chegaram é que o Raul pode ser o mais perto do Galo tá conseguindo a contratação o que que eu acho? Eu acho que o Raul agrega bastante é do perfil dos investidores, é um jogador jovem que pode ter ali um futuro, uma futura venda ali na frente com um valor até maior do que o Galo investiu o Galo hoje tem um time melhor que o do Vasco então com as contratações, com o seu treinador deve brigar mais pelo título, deve ter mais chance de conquistar um título que o Vasco vai ter no momento então isso ajuda a no futuro tá vendendo um jogador mas eu acho que o Raul, perto dos nomes especulados pelo Atlético Mineiro na posição ele é um jogador pra grupo eu não sei se ele vai ser um jogador titular do Atlético Mineiro mas eu acho que um cara pra grupo o Raul agrega bastante eu acho que pra ser um jogador ali disponível entre os volantes que o Galo já tem tirando aí uns que devem sair e os jogadores que o Galo tá tentando contratar o Raul é um cara interessante é um cara que briga por titularidade mas eu acho que não é um cara que teria essa titularidade segurada seria um titular absoluto é um cara que brigaria por titularidade é um cara mais pra grupo o segundo nome é de Andrei também volante, também jogador de meio campo só que faz mais uma segunda função é um segundo volante é uma segunda função de meio campo é um jogador que preenche bem o meio campo distribui bem o jogo e é um cara que chega bem na frente é um cara que conclui a gol é um cara que ajuda na construção do jogo construção do time é um volante do estilo do Sampaoli um jogador que ataca os espaços vazios é um cara que toca e sai, se movimenta é um cara que com o estilo do Sampaoli pegando pra ter a poste de bola e atacar a todo momento eu acho que o Andrei agregaria bastante e também é um cara perfil dos investidores é um cara de 22 anos de idade é mais novo que o Raul é um cara que sim acho que o Atlético Mineiro poderia contratar e revender ali na frente o valor de mercado dele segundo o Transfer Market é de 1.5 milhões de euros é um valor aí bem considerável deve ser mais ou menos isso aí que o Vasco vai pedir pelo jogador tem contrato com o Vasco até 2021 e é um cara que eu também acho que agregaria ao elenco eu acho que hoje ele brigaria forte por titularidade mas a gente tem que pensar também um pouco nos outros nomes que estão sendo especulados no Galo se o Galo fechar com alguns dos nomes que estão sendo especulados acho que o Andrei fica mais pra grupo mas com o que tem hoje acho que briga por titularidade e pode ser um jogador importante ali no futuro do Atlético Mineiro é um jogador tecnicamente muito bom jogador que agrega bastante jogador que marca bem rouba algumas bolas e ainda chega bem na frente eu acho que o Andrei jovem jogador do Vasco agregaria bastante no elenco do Atlético Mineiro e por último o nome mais badalado dessa lista o mais caro também é o de Marrone atacante do Vasco que há pouco tempo estava sendo pretendido pelo Palmeiras o Luxemburgo estava querendo levar ele pro Palmeiras dos nomes dessa lista pra mim ele é o melhor de todos eles é o mais qualificado é o que tem o futuro mais promissor de todos eles eu acho que o Marrone é um excelente nome pro ataque do Atlético Mineiro é um cara que oscilou um pouco em alguns momentos só no passado mas isso é normal até porque ele é muito jovem tem 21 anos então é extremamente normal que ele oscile um jogo ou outro porque ele é um jogador novo ele ainda está se adaptando ao futebol profissional é um cara que joga tanto como extremo principalmente como extremo esquerdo mas joga também pro lado direito e até como centroavante como atacante mais de área como um segundo atacante então é um cara muito interessante porque joga em várias posições do ataque o São Paulo gosta bastante disso olha o Sacha por exemplo do Santos jogador que joga em todas as posições do ataque acabou sendo bastante utilizado pelo São Paulo ao longo do trabalho dele no Santos começou sem moral mas depois ganhou e virou titular é um jogador que na minha opinião vai muito bem é um cara que tem um poder de revenda fortíssimo porque é um atacante atacantes custam caro e é um cara que se faz uma boa campanha sendo titular e sendo importante no time do Galo sendo campeão de um título grande acho que tem tudo pra ter um poder de revenda altíssimo o Atlético Mineiro já conversou com o Vasco sobre o jogador e a pedida do Vasco foi de 14.5 milhões de reais pelo atleta o Atlético Mineiro o Galo se assustou um pouco com o valor e tá tentando negociar eu particularmente não acho um absurdo algo muito fora da curva esse valor porque de fato o Marrone se conseguir espaço ser titular jogar for campeão ele vai sair pra um valor muito alto muito maior do que isso é um cara que tem potencial pra ser vendido ali na frente pra esse mesmo valor só que em euros acho que é um jogador que pode ser vendido por 10 por 15 milhões de euros lá na frente claro que não tem como ter a certeza disso porque o futuro é extremamente imprevisível mas é um jogador que na minha opinião é extremamente o perfil dos investidores do Atlético Mineiro é que algumas pessoas tem um ranço com ele por algumas osciladas só que ele tem 21 anos é normal que ele oscile então eu não acho que seja um absurdo esse valor aí pedido pelo Vasco acho que é por aí mesmo talvez um pouco menos devido a essas osciladas do jogador mas o que me encanta nele realmente é o poder de revenda e é um jogador que na minha opinião briga por titularidade seríssimo o Atlético Mineiro acho que hoje com o time que o Atlético Mineiro tem hoje não chegando mais ninguém ele seria titular ele seria um dos 11 do Sampaoli mas de repente se vier outros nomes aí especulados Roger Guedes da vida aí pode ser que ele não seja um titular absoluto mas com o que o Galo tem hoje eu acho que o Marrone seria titular e aí um titular de 21 anos um time forte competitivo e que pode ganhar um título pode ser algo muito importante enfim pra concluir o vídeo eu acho que esses três jogadores são bons jogadores acho que esses três jogadores agregariam no elenco do Atlético Mineiro acho que ajudariam nessa revolução que o Sampaoli quer fazer dentro do time do Galo na próxima temporada acho que todos eles fazem parte do perfil dos investidores do Galo que são jogadores jovens que podem ajudar que podem ser titular talentosos competentes e que podem ser vendidos lá na frente afinal o investidor ele não vai botar o dinheiro por nada ele quer botar o dinheiro pra ganhar lá na frente então por mais de 30 anos não é o interesse dos caras mas esses caras do Vasco são 100% aí o perfil desses investidores principalmente o Marrone mas enfim o que tu acha desses três possíveis reforços do Galo três jogadores que hoje jogam no Vasco da Gama tu acha que eles agregariam de fato no elenco do Galo ou não tu acha que eles não são tudo isso e não ajudariam tanto assim o Atlético Mineiro comenta aí embaixo o que tu acha não deixa de dar o like lembra que eu te falei que o like é extremamente importante pra divulgação do conteúdo então dá o like que é importantíssimo até o próximo vídeo e tchau tchau tchau